nós vamos dar continuidade a nossa saga dos componentes dentro do contexto de da arquitetura de data flow usando o orange meu nome andré e esse vídeo está dando continuidade a uma série de vídeos de uma disciplina de componentes de software que eu estou dando a unicamp e esse vídeo especificamente é um vídeo de prática que está continuando um outro vídeo anterior que eu recomendo que você assista então eu quero relembrar aqui qual é o nosso caso de estudo a gente tá naquele caso de recomendação de novas receitas não vou entrar em detalhes de novo que a gente já viu isso no vídeo anterior e essa parte também que a gente quer coletar dados e recomendar novas receitas no vídeo anterior eu também é apresentei pra vocês esse food intake database e nesse vídeo eu quero mostrar um detalhe mais interessante desse food intake que é a parte de receitas certo então então vamos lá o que eu queria ver nessa parte de receitas é deixa trazer aqui o site e nesse site agora eu quero mostrar esse item aqui que é receitas então nesse item receitas você pode colocar aqui o nome de uma receita receita né esse mexican style beefsteel por exemplo generate recipe report e ele vai mostrar pra você aqui a receita pra fazer isso então você tem aqui o código de cada ingrediente a descrição dele isso aqui é o grupo aquele pertence tá vendo aqui ele mostra quantos por cento do peso da receita aquele produto corresponde como ele vai ser cozido na originalmente ele veio fresco e assim por diante então isso aqui é uma receita né uma coisa importante vocês observarem é que a receita pode ter modificações tá vendo ou seja a receita pode ter né variações é por isso que além do código principal que está aqui ó ele pode ter um código secundário que ele chama de modificação cold aqui é zero mas se houver uma modificação e venha assim por exemplo 100 794 e assim por diante tá então é nessa tabela de receitas que a gente vai trabalhar nesse segundo vídeo tá e como é que a gente vai fazer isso tá vamos lá então esses são os diretórios onde estão os workflows os dados etc e o nosso desafio é o seguinte a gente quer mostrar a receita de um produto pegando os dados que eles disponibilizaram naquelas tabelas que eu mostrei pra vocês esse aqui é o aplicativo e o que a gente quer fazer é no orange usando o nosso orange que a gente tem estudando aqui eu quero produzir uma tabela equivalente a essa é o mostrando a receita bom então eu quero só relembrar o esquema da tabela de receitas que é um esquema é que a gente tinha é um esquema né que está ali naquela naquele naquela diretório tem os esquemas que a gente tem o código da receita a gente tem esse segundo campo que vai dizer pra gente se a receita foi modificada se ela tiver zero é não modificada se tiver qualquer outro número é o número da modificação os ingredientes são numerados sequencialmente com esse ingrediente número depois ele tem o é o código do produto porque cada linha dessa tabela é um ingrediente de uma receita tá então se uma receita tem vários ingredientes ela vai ter várias linhas que vai repetir sempre o que a gente chama de food code que é o código da receita e varia o código do produto né aqui tem como ela tá cozida como ela está apresentada e como ela participa do peso da receita final então a primeiro passo vai ser um passo simples a gente vai pegar essa tabela e vai apresentar isso a gente meio que já aprendeu a fazer no vídeo passado né é lembrando que a gente vai usar essa arquitetura data flow e no vídeo passado a gente aprendeu a pegar um arquivo csv e apresentar na forma de uma tabela só que agora a gente vai dar um passo além por quê porque eu não quero mostrar todos os produtos eu quero mostrar só um mas especificamente eu posso pegar aquele mexican bife que vocês viram aqui e mostrar pra isso eu vou ter que usar um outro recurso do orange que a seleção de colunas e aí vocês vão entender aquela idéia que a gente falou data flow dos mediadores que são aqueles caras que tem um fluxo de entrada os mediadores faz um processo no meio e gera um fluxo de saída então na verdade que vocês vão ver é que entre a entrada de dados e a saída eu vou gerar um cara aqui no meio que vai selecionar somente o desse mexican style beefsteel que tem esse código aqui tá então vamos lá vamos parar o mapa é isso que eu quero mostrar né então vou pegar agora o orange esse aqui é o que estava na no vídeo passado eu vou criar uma nova workflow certo e nesse novo workflow eu vou pegar um csv não é lembra eu vou abrir um arquivo csv porque aquele que está em csv primeira coisa que eu vou sugerir é que se salve para que ele saiba em que diretório que ele tá então eu vou chamar de um flow exemplo 2 por exemplo sei e depois disso é a gente vai apontar para a tabela que a gente quer então eu vou aqui para o csv importe clico aqui para importar relativo à pasta do workflow e as receitas estão nessa pasta de receitas aqui ó tá vendo você pode abrir na verdade isso aqui ele só lembra o que eu configurei a última vez mas o ideal é você configurar na mão tá então o que que ele está sugerindo bom o código como já falei pra vocês eu vou sempre considerar um produto categórico essa modificação também que o código da modificação o ingrediente é o número do ingrediente sequencial eu vou dizer que é numérico é esse código aqui e essas outras coisas que são é o estado de cozimento a forma da comida o método de cozimento todos eles eu vou dizer que são categóricos tá esse commodity intake ou 8 quer dizer é um número né então vou dizer que é numérico e esses últimos eu não vou entrar em detalhes mas eles são categóricos tá ele carregou a tabela já bacana e se eu colocar só a tabela de saída aqui o que que acontecer ela apresenta os dados não é isso e você vai ver só que você vai ver um monte de produto né todos eles vão montar aqui tá e eu queria somente aquele mexicano etc etc então uma das coisas que vou fazer agora é que eu vou pegar o código do mexicano aqui deixa eu pegar aqui é esse aqui ó tá vendo então agora vocês vão aprender um pouco sobre aquela ideia de que como a gente tem essas conexões universais né e eu tenho um papel o cara que é um mediador que ele fica no meio recebe um fluxo de dados de um lado gera um fluxo de dados do outro né nesse caso meu mediador vai ser esse select rows aqui não é que é um cara que é capaz de selecionar um conjunto de colunas então vou apagar essa relação aqui é só apertar clicar nela e apertar o delete e eu vou ligar o arquivo csv nesse select rows primeiro ele vai selecionar quais são as linhas que eu quero então se eu abrir aqui ele não aparece assim sem nada né e aí eu vou dizer assim olha eu quero pegar o futebol né que é o código da receita da comida e eu quero colocar esse valor aqui ó 27 tá lá que aquele brilho lá tá tá então o que ele tá fazendo aqui ele tá filtrando de todas as as linhas da tabela somente aquelas que têm esse código que é respectivo a essa receita tá e aqui eu vou clicar ele e vou ligar na tabela de saída se pegar a tabela de saída agora ela tá se concentrando nessa receita né que é do bife lá a questão aqui é que além disso ele também tá pegando as modificações porque quando você tem esse código aqui ó no mod code é a modificação eu só queria o original então eu posso chegar aqui e posso acrescentar uma nova condição dizendo que o mod code eu quero que seja zero quer dizer que ele é assim eu só quero a versão sem modificação né aí agora quando você pegar a tabela você vai ver que que você tem aqui nessa tabela você tem a receita né daquele mexica não sei o que tem os ingredientes etc etc então é o legal aí você vê que essas conexões universais elas permitem que eu coloque entre eles um mediador e eu vou concatenando de formas muito flexíveis e práticas esses componentes e cada componente ele só sabe é o que ele recebe o que ele manda ele não sabe ele não tem uma visão do outro foi inteiro e não sabe quem é que tá na sua depois ele só sabe que ele recebeu os dados do jeito que ele queria e ele entrega os dados do jeito é combinado né vamos pra frente vamos ver por exemplo então é eu agora é eu não queria apresentar todas as colunas que tem umas que não me interessam tá certo como é que eu faço para selecionar então agora vou usar um outro componente de transformação que é esse que eu seleciono colunas tá e isso vai me ajudar né então agora que eu vou fazer como ele é um mediador no meio do caminho eu vou colocar outro cara que vai selecionar as colunas certo então beleza é sempre bom não estava fazendo isso mas é sempre bom você ir documentando né vou dar um nome nem aqui eu vou dizer que isso aqui é receita né aqui receita legal isso aqui você pode colocar ou você pode dizer que está selecionando seleciona mexicano bife aquele código e aí ele é pra tabela só que agora vou tirar essa conexão aqui e vou dizer assim olha eu não quero todas as colunas então vou colocar aqui agora select colos no meio também não como é universal eu posso de forma muito flexível encaixa um outro cara agora no meio né e aí aqui eu posso dizer as colunas que eu quero tá pode ser que eu não queira tudo né ah eu quero saber só é qual é o código da receita por exemplo isso aqui é assim né o que você jogar para a esquerda é ele não vai selecionar o que se jogar na direita aqui em features ele vai usar então eu vou colocar aqui por exemplo é food code que é o código da receita é eu vou colocar aqui fcda e code que é o código do ingrediente mas eu quero também é mostrar o número do ingrediente por exemplo tá e quero mostrar o commodity weight então eu escolhi esses quatro campos tá ele fez o que a gente chama em bancos de dados de projeção ele vai cortar essas colunas então quando eu abrir esse resultado aqui você vai ver que o resultado está com muito mais foco né mostrando aqui é o código da receita o código do produto qual o número dele na ordem dos ingredientes e quanto ele participa do total do peso do produto tá certo então esse é um exemplo que mostra essa ideia da flexibilidade da malhabilidade etc etc certo legal então foi isso que a gente fez né a gente colocou no meio do caminho o select columns essa tabela está errada essa tabela devia estar só com as colunas da que eu filtrei a hora que eu acho que eu filtrei mais colunas nesse exemplo aquilo que eu fiz aqui agora com vocês só que aí tem uma coisa interessante que vocês vão olhar comigo e pensar assim puxa você tem razão andré que é o seguinte é só tá aparecendo o código dos ingredientes mas eu queria saber quem são os ingredientes eu queria saber os nomes dos ingredientes e esses nomes essa tabela aí de receita não tem eu teria que ir na outra tabela vocês lembram que eu apresentei uma outra tabela que tem o código e a descrição dos produtos né e eu teria que puxar dessa outra tabela tá onde está essa outra tabela vamos lá então se a gente voltar lá para o aqui a gente tem no basics tá eu descrevo isso aqui embaixo tá na verdade no pdf está descrito no basics tem essa tarefa essa tabela que é fcd cool co 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 que ela vai me dar a descrição de cada item daquele né então se eu voltar aqui pro flor o que eu acabei de fazer com vocês e aí a gente pode ser puxa vida então eu gostaria de em algum momento juntar né essa tabela com aquela que tem as inscrições então o primeiro passo é que eu vou pegar outra tabela com inscrições que essa aqui ó eu vou chamar de produtos esse cara tem a descrição dos produtos né e agora vou pegar um componente de transformação que é esse merge cells o que esse merge cells faz ele vai pegar cada receita ver qual é o índice que ele usa para apontar para o produto e vai buscar o produto equivalente então a gente vai pegar a saída dessa tabela clicar aqui ele vai receber a primeira parte do merge eu vou clicar aqui a segunda parte do merge né a ordem que se faz isso é muito importante porque aqui ele tá falando que a tabela de receitas vai ser a principal e vai puxar dados extra da tabela de produtos aqui se pode abrir e ver se ele ele sabe que campo vai casar com que campo de cada lado ele tá falando o index mas não é verdade o que a gente vai fazer casar de cada lado é o fc id code que é o código do ingrediente tá opa opa eu fiz alguma bobagem deixa eu ver produtos ah eu ainda não escolhi a tabela de produtos então eu vou ter que ir lá na tabela entrar aqui no basics e aqui tá a tabela que eu falei ó que é esse fc id code description ela já veio toda marcada como categórica mas é porque eu já tinha feito isso antes mas a idéia é essa você marca como categórica todas as colunas agora sim quando você vê aqui você vai dizer assim ah eu quero casar o fc id code com fc id code ele já coloca lá do outro lado tá é isso mesmo é isso bom aí agora que ele fez ele pegou a tabela que tem cada receita que tem os itens da receita casou com a tabela de produtos e juntou aí ele vai pegar a descrição do tabela de produtos então agora olha como é legal isso né eu vou pegar essa saída e vou é e vou conectar a essa junção tem essa junção aqui opa e vou conectar esses caras olha como isso fica flexível cara aí aqui eu vou selecionar somente mexica bife definir as colunas nas colunas você viu que ele já trouxe aqui até coisas do outro lá né eu vou tirar esse para não ficar muita informação né eu vou tirar esse food form com que métodos e vou deixar a descrição então quando você olhar aqui agora você vai ver que eu já começa a aproximar mais daquela receita que você viu lá né eu agora tenho a descrição de cada produto tá vendo o código depois da descrição aí tem a participação e o número do ingrediente então você pode ir aqui né o que que eu fiz aqui eu casei essas duas tabelas né eu tô falando com vocês aqui mas o meu vídeo nem tá aparecendo né não sei se eu fechei esse vídeo não apareceu nesse bom mas enfim é tá aí agora a questão é eu quero é eu quero ah deixa eu mostrar uma coisa para vocês por exemplo eu fiz esse casamento de registro mas com todos os registros depois eu filtrei eu poderia primeiro filtrar esse cara para depois casar os registros porque aí eu ia casar menos né eu já teria os registros e o traço olha que legal esse é isso que é que eu quero mostrar para vocês como é que esses mediadores que são simétricos né que de um lado recebe uma tabela e da outra tabela ele permite que você saia reconfigurando por exemplo aqui eu consigo configurar como eu consigo dizer assim não então ao invés de receber essa tabela bruta aqui nessa entrada tá então vou tirar essa conexão aqui eu vou fazer assim ó primeiro vou tirar essa conexão também e eu vou fazer assim ó e essa aqui também eu vou primeiro filtrar selecionar os que eu quero então vou pegar aqui ó eu vou ligar com esse cara selecionar só os que eu quero então continuar valendo aquilo que eu já tinha configurado e só depois de ter filtrado eu vou fazer a combinação com a tabela de produtos tá vendo e aí esse resultado eu mando pra cá o resultado final vai ser o mesmo mas o processo é mais eficiente porque ele primeiro filtrou os caras que ele quer e só depois de ter filtrado ele fez o merge mas o mais importante aqui sei que não é uma aula de banco de dados é uma aula de componentes é vocês observarem essa questão da a universalidade né como essas conexões simétricas elas permitem que a gente combine as coisas de maneiras diferentes sempre né tá então a gente usou especificamente o merge data que é um elemento de transformação e aqui eu quero que vocês observem uma coisa né esses elementos intermediários que nem a gente viu em tubulação em qualquer outro padrão de fluxo né no nosso caso data flow aqui você tem por exemplo alguns caras que eles são um pra um eles recebem uma entrada um fluxo de dados e gera uma saída tem outros caras que nem esse esse merge que ele recebe duas entradas combina as duas entradas e gera uma saída isso também é possível o importante aqui é só você entender que a simetria a ideia é que aquilo que ele recebe que nesse caso do orange deve ser uma tabela ele é sempre simétrico na entrada e na saída isso permite que eu como eu fiz agora acabei de fazer né eu saia recompondo reorganizando as coisas e conectando porque quase como tubulação né você com todos esses caras intermediários você consegue fazer eles se recombinarem de maneiras diferentes tá então o resultado final foi esse aqui né note que aqui eu já né eu peguei as receitas selecionei fiz o a combinação selecionei as colunas e mostramos né e esse é o resultado né ele vai mostrar agora com descrição é bom tem um vídeo meu que eu também vou colocar na descrição que eu falo sobre workflows e álgebra né essa parte de juntar de selecionar de projetar toda essa parte aí ela também tem raízes lá nos bancos de dados e nesse vídeo eu faço uma espécie de paralelo mas é só se você quiser aprofundar o assunto tá além disso a gente é percebeu uma separação entre model view e controller né esses dois componentes o que pega as receitas e a descrição da comida eles funcionam como que a gente chama de model ele acessa os dados né e disponibilizam esses caras do do meio né que vão fazer todos os processamentos com isso eles seriam mais ligados ao controller que tá ali no meio do caminho e finalmente o resultado final que é uma tabela é o nosso viu que mostra uma tabela a gente também viu com as conexões universais e os componentes intercambiáveis permitiram que a gente fizesse combinações flexíveis né a gente fez coisas aqui eu tô mostrando uns exemplos que eu não sei mas que dá pra fazer umas coisas coisas super rocambolescas com as coisas que vocês aprenderam aqui tá certo qual é a tarefa que você tem agora tá é é ops eu troquei a tarefa porque tava com a tarefa do vídeo passado essa atualizada então a tarefa que vocês tem é é modificar o último workflow que eu apresentei aqui tá pra acrescentar no resultado final a descrição do método de cozimento o cooking method no resultado tá certo é pra isso você vai ver o arquivo de método de cozimento ele tá nessa pasta basics né e o nome do arquivo é esse e essa ilustração dá uma inspiração uma dica de como você vai fazer isso tá certo e novamente que nem no anterior apresentação dos resultados vai ser mostrar o workflow e junto com uma tela com os resultados finais tá certo então legal eu sou andré santanque esse é a minha página e a licença do uso do vídeo obrigado e aí